Salve galera do canal Aqui é jogo da terceira fase Do torneio de Campinas Aqui é Ramon Lolito E Eduardo Pernambuquinho Eu até vou levantar um pouco aqui Eu estou bem em cima Vou abaixar um pouco a câmera aqui Vou pegar melhor o E aqui é a terceira fase do torneio Aqui quem perder Só para o ano Como a gente costuma dizer Dá uma encostadinha um pouquinho Para a esquerda Deixa eu dar uma encostadinha um pouquinho Para a esquerda, porque na hora que eles for jogar Eu vou ter que jogar Aí Um salve aí galera Para o Boilance Boilanches De Santa Bárbara do Oeste O Pernambuquinho começou com tudo Pode ser que o Ramon nem jogue mais Nessa parada aqui Dependendo como o Pernambuquinho pegar Ficou encavalado Virou o braço aí O Pernambuquinho Aqui o Ramon Lolito Como a gente já conhece aqui Já Muito experiente No jogo de Paruim Vai ver gente Aqui a iluminação Pode ver que está dando Muita sombra do lado esquerdo Porque colocaram uma iluminação No meio de duas mesas Que o César vai colocar Em cima dessa mesa aqui Rapaz Essa bola pegou longe Olha que chance Para o Ramon agora O Ramon se pegar bem Nessa parada Pode até executar ela Vai 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 Não, não, não! Não vai congelar não? Vai congelar não? Olha, bermuda, camiseta dele ontem. Não, eu tomei banho de tarde. Ah, é? Eu vi? Agora ficou bacana. O bacana foi só. Eu virei com ele aqui. Ele pegou a célula de mim e não deixou. Aí pronto. O cartil não veio pra ele vir agora. Perdeu. Olha lá. Aí quis levar sozinho. Ah, ele não quis deixar. Ele sempre prestou dinheiro pra ele. Nós estamos ganhando 7 mil aqui, mais 8 mil. É, eu tava sabendo. Vamos ver aqui, ó. Aqui o Pernambuquinho jogou a dele. Matou a do Ramon. Vamos ver o que aconteceu aqui. Eu tenho que me ajeitar aqui, gente. Não fui me ajeitar aqui. O tripé capaz ficou no torto. Eu não entendi aqui. É, eu tenho que ir. Ah! 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 Não é assim. É um tocão. Obrigado. É, tá muito gelado aqui pra jogar aqui. É difícil jogar no frio. Eu não suporto também. É, e aqui o Pernambuquinho tinha tudo pra executar a parada aqui. Olha o pepino que tá aí nesse jogo aí pra ele. Achei que o Ramon não ia nem jogar nessa partida aqui. Ramon! É, aqui se esse oito passar pro meio aqui, o Pernambuquinho pode matar o oito aqui. Dá uma sinuca ruim não. Você tem alguma coisa ago, pega um pouco。。 Ai 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 ai... Achei que aquele ônibus tava roubadinho pra cair lá Olha o joguinho estudado Achei a bola com a boca ainda A bola queria que ficasse dentro da boca pra complicar a vida do Pernambuquinho Essa bola foi ruim pro Ramon pra ter caído Achei que não tem jeito, o jogador tá na frente aqui Nossa, a bola cai lá Apesar dela tá dando sombra ali, né? Tá dando sombra do caramba ali Aí, 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 será que esse cinco passou pro fundo? Cinco passou pro fundo É, passou sim É, aqui a primeira deu Ramon Lolito, hein? Pernambuquinho teve tudo pra trancar a parada Tudo das bertas, bola par Eu acho que é mesmo É verdade, olha lá Aqui se o Ramon pegar bem também O Pernambuquinho não joga nessa não, hein? Já reclamou que passou um pouco da força, mas... Mas tá boa, tá tudo aberto as pares O mais dificilinho que tá aí é a bola seis Isso aqui é um estouro do jeito pro cara arrumar o dinheiro, hein? A cadeira fina e trazendo pra cá, vamos ver isso aí, ó Nossa Mesmo assim, ele não conseguiu segurar pro dois, hein? Ele já errou a bola porque ele tentou segurar pro dois, mas não segurou Bem jogada a bola do Pernambuquinho Pegou por tabela e snucou E só deu uma Se ele pega direto, ele vai dar duas e não vai snucar Um pouquinho mais de força, o Ramon colocava esse doze dentro da boca Hã? É É, complicou a vida do Pernambuquinho, hein? Que as bolas do Ramon estão todas, tá tudo aberto Boa noite. Boa noite. Porque se ele põe os seis dentro da boca, já complicava um pouquinho. Aqui dá para o Pernambuco ainda forçar no repique e tirar os seis daí. É, vou deixar para usar a gaveta no 11, né? Esse é o Cobal, presidente dos Traveca. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha a gaveta ali. Se ele pegar bem a gaveta e preparar o 13 lá, esse 13 cai de tiro lá. É, mas mesmo não caindo complicou a vida do Ramon. O que é isso, Pernambuco? Executou a parada mesmo. É, gente. Mais uma partida que achei que o Pernambuquinho não ia nem jogar. Vamos para a nega, gente. Aqui quem perder está fora do torneio. E quem ganhar vai classificar para a próxima fase. Lots? ほ, o Pernambuco, o Pernambuco. A, o Pernambuco. Aí vai assim. Ai, maenga, dupça. Pernambuco,ển instance. O Pernambuco... Ai, vovam lá. Quem 새�chäm aí? Agora vai? 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8, 9... Eu vou tomar você e põe porque não mata 3. 2, 1, 1, 3, 5, 7, 8, 10... Se ele me mata, ele mata a rosa. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 1. Se ele mata a rosa, ele mata a rosa. A intenção foi boa, mas... O cinco e o sete caem ainda, né? A boa bola do Ramon, depois é feito a favor para abrir aquelas doze. O doze não abriu, mas o doze pelo menos está passando. O jogo todo aberto para pegar um pouquinho aí. Esse três aqui não passa para o fundo. Só vai passar se ele preparar. Colocar branca entre o oito e o dez. O doze. O doze. O doze. O doze. Faltou força, hein? Depois do cabo das duas Já fez uma cara de quem não gostou Pernambuquinho Ele está pensando em jogar o seis Para colocar o treze aqui dentro da boca E dar duas bolas Vai ser de dez Duas bolas é o dois e o quatro Eu acho que o Pernambuquinho Não vai repetir a mesma jogada Ele vai jogar na bolsa E ele conseguiu Colocar a branca lá dentro dos bicos Mesmo com o quadro doze Pernambuquinho Esse bagulhão é um carro Esse bagulhão é um carro Tem que dar mais cedo Tem que dar mais cedo Tem que deixar pegar um pouquinho de brinquedo Tem que deixar pegar um pouquinho de brinquedo O Ramon nem jogou, né? E agora? O que vai jogar lá, como é que vai? Nossa, bola bem jogada do Ramon aqui Ai, ai, ai É, aí deu o Eduardo Pernambuquinho, gente Passou lá Passou Eduardo Pernambuquinho Galera, passa daí, deixa seu like Voltamos com a próxima fase do torneio Tchau 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 Tchau